Atividade de natureza e sociedade. Que bicho é? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser animal. Por isso, já vá deixando seu like, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final. Agora, preste muita atenção e responda. De quais animais são estas sombras? Será que você consegue? Bom divertimento! Número 1 Muito bem! É um câmera. Número 2 É um canguru Número 3 É um cavalo Número 4 Número 4 Esse é difícil É um cervo Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Ovelha Número 7 O 4 Número 8 O Porco Número 9 É o Rato E o Número 10 A Vaca Gostou? Deixe nos comentários quantos você acertou. Na descrição do vídeo você pode baixar desenhos divertidos para colorir. Clicando no botão para se inscrever você vai concorrer a um maravilhoso livro. Então não perca tempo. É de graça. Até o próximo vídeo e boas férias. É de graça. É de graça.